No Alto Vale, aqui na nossa região, no Alto Vale, Rio do Sul já registra alagamentos em várias ruas e deslizamentos de terra. Essa chuva forte atingiu a cidade, elevando o nível do rio para a casa dos oito metros. A prefeitura já abriu seis abrigos, onde estão 30 famílias. O prefeito José Tomé está conosco agora, vai conversar conosco ao vivo por telefone para nos trazer informações da preocupação, do planejamento para atender a comunidade. Lá os moradores de Rio do Sul também. Prefeito José Tomé, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os telespectadores. Prefeito, atualizando as informações aí do nível do Rio Itajaí, eu dizia que nós temos seis abrigos já abertos com 30 famílias. Eu queria que o senhor nos desse um panorama, portanto, do que está acontecendo em Rio do Sul. O rio, João, passou agora perto do meio-dia dos sete metros e meio. Nós estabelecemos uma cota de inundação aqui do rio, a Javista Suva, a cidade aqui, o entorno, sofreu nas últimas horas. Fora das cabeceiras das barragens, a barragem sul de Foranga, a barragem oeste de Itaió. Nós estivemos fora dessas cabeceiras, essa água ainda está por chegar à cidade do Rio de Sul. Então, nós estabelecemos uma cota de inundação aqui de oito metros. Ou seja, o cidadão que está nessa cota, a gente está mobilizando para que ele saia com seus perfeitos, para que ele tenha o mínimo de prejuízo possível. E estabelecemos o estado de atenção, que é de nove metros. Nós estamos numa sexta-feira, muitos familiares, às vezes, fazem, vão viajar, sair da cidade. Então, é planejado para que quem está na cota de estado de atenção não saia da cidade, fique atento às informações, para que tenha o mínimo de perda possível, seja nos seus móveis, nos seus perfeitos, nas suas roupas, ou seja no estoque da sua empresa, nos equipamentos da sua empresa. E que a gente consiga também criar um modelo de mobilidade urbana adequada. Prefeito José Tomé, a gente está mostrando aí agora algumas imagens lá do abrigo, a população que está sendo atendida nos abrigos, mostrando também deslizamentos de terra e muitas ruas alagadas. Qual é, para a gente ter uma ideia aqui, qual é o número de ruas, bairros que foram atingidos aí com esses alagamentos? Nós estamos em torno de seis bairros atingidos, algumas vias importantes da cidade, ligação de bairros estratégicos como Cantagalo, Canoas, Sul Canoas, a região da saída da cidade, em direção ao trevo do município de Laurentino, aqui o trevo vizinho, estão com as vias obstruídas. A passagem também de Rio do Sul por Aurora também tende a estar cercada nos próximos minutos, tanto em vista que o rio ainda, de forma pequena, mas ele continua subindo. E aí a gente acaba tendo esse problema de mobilidade. Justamente por isso, Joelson, que a gente estabeleceu o estado de atenção, para que as famílias tenham tempo e mobilidade urbana adequada para retirar o seu pecado. Certo. A Prefeitura está, eu vi nas imagens que nós mostramos agora, eu vi ali vários caminhões que já estão retirando os móveis das casas que estão sendo alagadas. A Prefeitura está oferecendo alguma estrutura de apoio também para a retirada desses móveis? Sim, sim. Toda a Secretaria de Obras com os caminhões, cerca de 10, 12 caminhões estão à disposição dos moradores, apesar de que em um determinado momento isso passa a não ser mais suficiente. Então a gente tem o auxílio do setor privado, empresas de transporte, o próprio familiar que tem um caminhão para ajudar, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho. Nós temos vivenciado essa cultura de 2011 para cá, praticamente ano sim, ano não. Então o plano de contingência aqui, ele foi estabelecido com a população. Nós fizemos 32 reuniões em 2017 e 2018 para discutir plano de contingência com a comunidade. Então isso é positivo porque nesse momento a população toda se mobiliza. A Prefeitura coloca máquinas, equipamentos, homens, mas a população em geral ajudando, é solidária, é parceira. E isso é muito importante para a gente fazer com que o cidadão afetado perca menos e ele possa depois se reabilitar aí no seu, na sua casa, no seu local de trabalho mais rápido possível. Tá certo. Bom, o senhor falou no fim de semana, né, muita gente já precisando se planejar para o fim de semana também. Seis abrigos estão disponíveis agora. A Prefeitura pretende abrir mais alguns abrigos, vai manter esses seis apenas. Qual é o planejamento? De acordo com o nosso plano de contingência, ele prevê para cada subida do rio a abertura de novos abrigos, né. Nós temos seis, atual momento, com cerca de 30 famílias, em torno de 100 pessoas, que atendem bem, né. Inclusive tem dois abrigos, né, para atender o volume de pessoas adequado. Isso tudo bem estabelecido em 2017 no plano de contingência que nós realizamos. E de acordo com a necessidade, nós podemos abrir, como abrimos em 2017, em 2017 o Rio chegou a 10 metros e 89 centímetros. Nós abrimos 21 abrigos, ou seja, temos seis hoje abertos, mas se for necessário, temos outros dentro do nosso planejamento que estão abertos de acordo com a demanda. Tá certo. Prefeito José Tomé, nós agradecemos muito a sua participação, nos trazendo essas informações ao vivo, né, do que está acontecendo em Rio do Sul. Vamos torcer realmente a previsão agora que tenhamos um fim de semana com chuvas mais leves, né. Vamos torcer para que logo essas águas aí que hoje estão alagando várias ruas, né, trazendo muita preocupação, que elas escoem muito rapidamente para que a vida possa voltar ao normal também aí no Alto Vale. Muito obrigado, prefeito. Obrigado a você, Jorge. A gente apela, né, para que o Estado faça as obras estruturantes aqui na região do Alto Vale Itajaí, né, e nós aqui cumprindo com a nossa missão aqui, que é de acolher bem, atender bem o nosso povo e reestabelecer as questões diárias de dignidade e vida em conjunto o mais rápido possível. Ok. Muito obrigado. Tá aí o prefeito José Tomé, portanto prefeito de Rio do Sul. Obrigado.